Polícia Civil de Limeira divulga informações sobre mulher encontrada morta num córrego na cidade no dia 1º. O corpo está no IML e não houve queixa nem procura por pessoa com as mesmas características. Faltam médicos no Brasil e a formação destes profissionais se torna fundamental para diminuir o déficit, principalmente no setor público. Hoje tem o quadro Direito do Trabalhador e você pode participar. Mande sua dúvida, 21 11 7000. Em mais uma roda de papo, alunos tiram dúvidas sobre o Enem, que está cada vez mais perto. JPIC reúne dezenas de pessoas que discutiram metas e propostas para obras sociais, além da renovação das vocações e da fé. O Rio Claro Notícias desta quinta-feira começa agora. Boa tarde. A Polícia Civil de Limeira procura informações para identificar o corpo de uma mulher encontrado num córrego no começo deste mês. O crime aconteceu na tarde do dia 1º de junho nesta fazenda no bairro Santa Paula, em Limeira. O funcionário do local encontrou primeiro uma peça de roupa e depois o corpo de uma mulher, semi-submerso neste córrego. O homem entrou em contato com a polícia e após exames foi apontada a causa do crime, estrangulamento. Uma semana depois e a mulher ainda não foi identificada pelos exames de digital e nem procurada por nenhum parente. Até agora, já faz praticamente uma semana do encontro do cadáver e nenhuma pessoa ainda nos procurou. Já pesquisamos nos sistemas de registro quanto a eventuais boletins de ocorrência por desaparecimento e nenhuma delas até agora conseguiu levar a identificação da vítima. Sem identificar a vítima, a polícia não consegue ter ideia de quem possa ser o criminoso. Até porque se você consegue identificar a vítima, você consegue criar, dar início a algumas linhas de investigação. Saber se ela estava tendo alguma inimizade, saber se ela estava tendo algum conflito, algum problema com alguém ou se vai se tratar de um crime impassional ou de um homicídio, de um eventual latrocínio. Quando encontrada, a mulher estava nua e apresentava escoriações por todo o corpo, que os policiais acreditam ser arranhões da vegetação. Também havia muito mato nos cabelos da vítima. Se trata de uma mulher de aproximadamente 30 anos, parda, de cabelos castanhos encaracolados na altura dos ombros, com uma cicatriz de cesárea e uma tatuagem no ombro direito. Olha, diante das imagens, quem tiver alguma informação que possa ajudar a Polícia Civil a identificar esse corpo, pode entrar em contato pelo telefone 19, que é o DDD também de Limeira, 3441-4997. Esse é o telefone da Delegacia de Investigações Gerais, ou também pelo 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. A Polícia Civil de Rio Claro procura por possíveis vítimas de furtos recentes no município. Nesta semana, os policiais encontraram numa casa no bairro Vila Alemã, dezenas de objetos de origem suspeita. Foram encontrados de joias a produtos eletrônicos, como uma TV, por exemplo. O cidadão pode comparecer à Delegacia Geral de Investigações, que fica na Rua 13, atrás do supermercado Savenhago, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã, às seis horas da tarde. E a equipe do canil da Guarda Civil Municipal apreendeu um adolescente em frator na noite de ontem, por tráfico de drogas, no bairro Vila Olinda. Após denúncia, os guardas compareceram na Rua 11 com a 66, quando encontraram suspeita em uma bicicleta. O jovem de 17 anos tentou fugir, mas foi preso. No bolso da bermuda foram encontrados 14 pinos com a substância aparentando ser cocaína. O cão de faro ainda localizou, nas redondezas, mais 28 pinos com a droga. A bicicleta que estava com ele, avaliada em cerca de R$ 5 mil, também foi apreendida. O menor foi liberado pelo delegado depois do registro de ocorrência e foi embora com a mãe. Hora do direito do trabalhador. E eu já estou aqui com o meu companheiro especialista no assunto, o doutor Jouberto Urola, posicionado para a gente começar a tirar suas dúvidas aí. Tudo bem, doutor? Bem, graças a Deus, Paulo. Tudo bem. Já ligaram ontem aqui na redação, preocupados com o seguinte. Ah, passou lá no Congresso Nacional a Reforma Trabalhista. Peraí. São várias etapas do processo. Doutor, qual foi essa primeira? Essa foi apenas uma comissão, né? Ainda tem mais duas comissões para depois, então, ser levado à votação. E é importante a gente frisar que se houver alguma alteração no texto aprovado na Câmara, então tem que voltar para lá e ser votado novamente, né? Agora, vamos aguardar essas duas mais comissões, como que serão as votações, e daí, então, vai para o plenário. E nós vamos ver se vai ser aprovado ou não. Se não tiver alteração no texto. Essa questão dessas comissões, doutor, elas vão caminhando, elas têm prazo legal. Olha, tem que decidir isso em uma semana e encaminhar para outra comissão. Também tem mais uma semana, por exemplo, para depois colocar em pauta no Congresso? Ou isso aí pode arrastar? Não, pode arrastar, pode arrastar, né? Agora, essa questão que está ocorrendo aí com a chapa do Temer e a Dilma, parece que paralisa um pouco, mas nem tanto. Porque, seja o resultado que for, tanto o PMDB quanto o PSDB, em relação às reformas, eles estão de acordo, não é? Então, dificilmente isso vai enroscar, vai parar, compreende? Mas, enfim, vamos aguardar mais um pouco, né? Agora, dessas questões trabalhistas, doutor, que a gente tem sempre levantado aqui no Rio Claro Notícias, esse impacto que gerou, inclusive, manifestações pesadas, com quebra-quebra e tudo mais. Dá para fazer um balanço do benefício para o trabalhador? A gente já falou isso aqui, mas acho que vale a pena repetir. Tem coisas positivas, apesar de complicações que podem vir pela frente por aí? Tem, tem coisas positivas, mas tem uma coisa que é, vamos dizer, negativa, pelo potencial de risco que oferece, não a todos os trabalhadores, nem de todas as categorias, mas a uma grande parte dos trabalhadores, que é aquela questão de que o negociado vai valer mais do que o legislado. De modo que o sindicato, né? Ele negocia uma convenção, um acordo coletivo de trabalho, e aquilo vai valer mais do que a lei. Sindicatos fortes, sindicatos grandes, sindicatos cuja categoria é ali coesa, tudo bem, tem poder de negociação. Mas e os sindicatos mais fracos, infelizmente, que existem pelo Brasil? Então aí está o risco, e o risco grande vai ser do quê? Aqui na nossa região poderá ser de uma forma, em outro estado poderá ser de outra forma, de modo que o trabalhador brasileiro em si, ele corre risco, sim, quando fala que aquilo que for negociado vai valer mais do que a CLT. Corre-se o risco, para a gente encerrar, doutor, de o patrão ter a arma na mão, eu vou mandar embora se não concordar, porque ele não necessariamente tem que seguir a lei? Olha, o risco... Essa punição? Essa punição existe, né? Nós sabemos por que o trabalhador não comparece tanto nas assembleias dos sindicatos. Com exceção de alguns, você vai falar de metalúrgico do ABC, é outro assunto, né? Mas vamos falar de outras categorias, de outras cidades. Por que o trabalhador não comparece tanto? Ele tem medo de ir até lá, o patrão fica sabendo que ele foi, e ele poderá ali sofrer alguma reprimenda, então ele não vai, ele se omite, entende? Então isso daí é uma coisa terrível, e que já acontece, e com aquela questão do negociado valer mais do lado, aí vai acontecer mais ainda. Maravilha, vamos aguardar. Nos resta esperar, porque no meio dessa reforma aí tem uma confusão absurda. Doutor, muito obrigado pela sua participação, e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser, até lá. Olha, veja a seguir, mais dúvidas do Enem que nós vamos tirar aqui para você, e ainda vamos falar da medicina, a importância da formação de profissionais, principalmente por causa da falta de médicos na saúde pública. Já, já os detalhes. E o Brasil, hein? Como fica? Com presidente e sem presidente? Afinal de contas, para onde o nosso país vai? Agora, julgamento de chapa e tudo mais, não sabemos se o presidente permanece. Agora, na possibilidade dessa saída, há eleições indiretas pela Constituição, ou eleições diretas, conforme muitas frentes já vêm adotando a posição de ser favorável. Agora, nós fomos às ruas saber o que o maior interessado acha disso, o povo. Apenas em caso de renúncia ou impeachment do presidente Michel Temer é que as eleições indiretas poderiam ser convocadas. Mas, além do processo que corre no Supremo, existe a proposta de emenda à Constituição que prevê as eleições diretas. Nós viemos às ruas para saber da população qual seria o melhor caminho. Aí, eu preferia indiretas. Eu acho que seria mais justo, até para quem está de fora ter uma oportunidade para estar entrando, né? Prefiro indireta. Ah, pelo quadro do país, né? E pela situação que nós estamos fazendo com esses políticos, né? Pelo menos a gente teria uma renovação diferente, né? Dessa situação. Diretas também. É, pela mesma resposta dele, porque eu acho que a gente poderia ter uma opção melhor, entendeu? Do que nós estamos tendo hoje. Diretas. Diretas. Bom, se alguma coisa não dá certo, o povo que escolheu, né? Aí não acontece aquele caso do acordão, que senão eles podem fazer um acordão lá e colocar qualquer... Mais uma pessoa dessas que está dirigindo o país hoje, né? Seria indireta pela situação... Direta. Será que o pessoal está por dentro mesmo do que é direta e indireta? Vale pesquisar para entender melhor esse assunto. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas, que também incluirá restituições residuais de 2008 a 2016. No total, são 3 bilhões que serão transferidos a mais de 1 milhão e 600 mil contribuintes. O crédito será em 16 de junho. Por lei, idosos, contribuintes com deficiência ou com doença grave têm prioridade neste primeiro lote. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, receita.fazenda.gov.br. Vamos falar agora da importância da formação médica no Brasil nos dias de hoje. Hoje, faltam profissionais em muitas regiões do país. Para você ter uma ideia, se falta no estado de São Paulo, que tem a formação mais farta, imagina, em outras regiões onde existe a escassez dos cursos oferecidos. Por isso, a importância de programas que multiplicaram os cursos de medicina em vários pontos do país e Rio Claro é uma das cidades incluídas nesse projeto. Nós vamos mostrar mais um pouquinho sobre como está avançando a infraestrutura do curso de medicina do Claretiano Faculdade e falar mais dessa profissão. É a suíte comum de uma casa se não fosse o ambiente em que ela se encontra. Este quarto faz parte de um dos laboratórios do curso de medicina do Claretiano Faculdade. Aqui, a simulação é de um atendimento feito em casa, rotina para os médicos do sistema público de saúde. E este é só um dos recursos encontrados aqui. Os bonecos que imitam fielmente seres humanos impressionam estes jovens que estão prestes a entrar em universidades. São alunos dos terceiros anos do ensino médio e muitos deles interessados em serem médicos, como é o caso da Jaqueline. Eu gosto muito da área de saúde, gosto muito da área de biológicas, então eu acho que eu queria alguma coisa com contato com pessoas mesmo. Então, se eu não fosse para a área de medicina, eu ia para a área de enfermagem ou fisioterapia, alguma coisa do tipo. Em outra sala, mais novidade. Corpos humanos em detalhes, mas de mentira. Plástico e borracha que imitam perfeitamente órgãos, tecidos, neurônios, até o processo de divisão celular. Ao lado, as mesas para o trabalho de futuros cirurgiões. Um laboratório completo, tudo pronto, aguardando os estudantes chegarem. A preparação técnica acontece com a ajuda destes bonecos e estruturas de simulação. Mas o trabalho dos alunos do curso de medicina começa mesmo destas portas para fora. Onde eles vão ter contato com pessoas de verdade, inseridas em inúmeros contextos. E esta experiência acontece logo nos primeiros anos de curso. Desde o primeiro ano de curso, os alunos vão trabalhar nas unidades de saúde da família. Nestes ambientes, vão aprender uma importante lição sobre a medicina. A importância é resgatar uma melhor relação médico-paciente, uma maior humanização. Porque se você for direto na patologia, você exclui o ser humano de uma forma geral. Você tem que atender o paciente com humanização, entendendo o contexto que ele vive, qual é a história dele. E aí sim você determina se aquela patologia é o que realmente está causando problema ao paciente. A Jaqueline ainda nem entrou na faculdade de medicina, mas já sabe da importância de não se esquecer o básico. Se tratam de pessoas. Eu acho que a questão das pessoas quererem dinheiro e quererem só tratar, passar a fila das pessoas que ela tem que tratar no dia, deixou os médicos muito mecanizados. Eles não querem perguntar o que você tem, eles querem saber, exato, vou te dar esse remédio, você toma e acabou. Não tem mais um contato médico-paciente. Eu acho isso muito grave, muito grave mesmo. O espírito é este mesmo, muito investimento, esforço e tecnologia de ponta com um único objetivo, o de formar profissionais mais humanos. E essa galerinha aí deve estar de olho também no Enem, até porque para chegar na medicina tem que fazer o exame nacional do ensino médio para muitas universidades. E muitas dúvidas acontecem até porque o exame simplesmente vai mudando de um ano para o outro e sempre surpreende tanto professores quanto alunos. Para isso a gente está com uma série aí de perguntas e respostas entre alunos e professores para tirar as principais dúvidas. Lise, qual que você acha que pode ser o tema do Enem desse ano, assim, que pode ser mais abordado? Nós estamos esperando já há algum tempo algum tema relacionado ao idoso, ou a previdência privada. Nós sabemos que é um problema, a questão do problema social, o envelhecimento da população. Então, esse é um tema que eu considero forte para o Enem. Como é que eu faço a redação? Por experiência, seria interessante fazer o rascunho no início. Ler a proposta, fazer o rascunho e em alguns momentos durante a prova rever esse rascunho para ver se eu mudaria alguma ideia. Pode acontecer, inclusive, que algum texto da prova possa me lembrar alguma outra ideia. Isso fortalecer a minha argumentação. E eu queria saber se já é bom me preparando, fazendo prova de treineiro, essas coisas. É interessante. É bom que você conheça o clima do Enem. É bom que você conheça o estilo da prova. Como você vai ser cobrado por essa prova. Você tem uma prova longa, são dois dias de prova. Esse nervosismo que pode estar presente no dia da prova é algo que deve ser controlado. Então, quanto mais preparado você estiver, mais e melhor será o seu rendimento no Enem, quando você estiver fazendo para valer. A seguir, vamos falar do Jotapique, um encontro promovido pelos missionários claretianos para tratar das obras sociais e da motivação para continuar nos projetos. Agora, meio-dia e 49, eu volto já. Previsão do tempo para a tarde de hoje em Rio Claro e região. Muito sol desde cedo em toda a região. É bom aproveitar mesmo, viu? Porque a previsão é que uma nova frente úmida chegue a São Paulo amanhã, trazendo chuva em momentos isolados. O que vai mudar as temperaturas também. Por enquanto, o dia segue um pouco mais quente que nos últimos dias. Estas são imagens de Rio Claro, que está com o tempo aberto e ensolarado. Em Santa Gertrudes, a máxima tarde será de 27 graus. Em Corumbataí, máxima também de 27 e mínima de 12. Aqui em Rio Claro, a mínima à noite cai bastante, viu? Fica nos 10 graus. E tem mostra de dança no fim de semana em Rio Claro. E a gente já adianta esta agenda para você conseguir se programar. As apresentações são de graça e acontecem no Teatro do Centro Cultural. Vamos detalhar o evento. O Leonardo Alves explica do que se trata exatamente. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Rio Claro Notícias. Olha, é um convite aí para a população aproveitar o final de semana longe do sofá, de uma maneira diferente, com o Passo de Arte em concerto. É um evento que acontece em todo o país e pela primeira vez vai ser realizado aqui em Rio Claro. Para nos dar mais informações, eu vou conversar com a secretária de Cultura, Daniela Ferraz. Daniela, vai envolver muita gente aí. É uma bela oportunidade, não é? Exatamente. Esse final de semana a gente está recebendo esse evento do Passo de Arte, que é um evento que conta com dois dias de apresentações, no sábado e no domingo, das três da tarde às seis. A gente tem apresentações de grupos de dança. São sete grupos de dança aqui de Rio Claro e três grupos de fora. E aí no domingo a gente vai ter oficinas abertas para toda a população, né? Que tenha o mínimo de experiência com dança, né? Das dez da manhã ao meio-dia. Essas oficinas aí então são uma oportunidade, né? Do público interagir também. Tem vaga para isso? Como que funciona? Exatamente. São quatro oficinas, três de balé clássico, um de jazz. E elas acontecem das dez ao meio-dia, né? Como eu disse, são trinta vagas por curso. As pessoas podem chegar na hora, se inscrever e participar. É gratuito, né? Lembrando que isso é importante. E só é necessário ter uma experiência em dança já para que o trabalho possa ser aprofundado. Agora falando das apresentações mesmo do sábado e do domingo. Vai ser apenas o clássico, tem contemporâneo? O que vai ser apresentado aí? Tem de tudo um pouquinho. O clássico, o contemporâneo, o jazz. Então o público vai poder desfrutar de todas essas áreas. E como que faz para ir então, né? Tem um limite de vagas? Precisa fazer uma reserva? Como que vai funcionar? O teatro ele comporta 450 vagas, né? Então a pessoa que quiser assistir o espetáculo é só chegar uma horinha antes, retirar o convite e aguardar a apresentação. É uma boa oportunidade para toda a família aproveitar então o final de semana, até porque pela primeira vez um evento como esse está acontecendo aqui no município. Com certeza. É um evento que já acontece no Brasil inteiro e pela primeira vez a gente está recebendo ele no município de Rio Claro. E está sendo um prazer poder receber algo dessa magnitude. Tá certo. Então muito obrigado pelas suas informações, viu? Fica o convite aí então para todo mundo que quiser aproveitar, quiser aproveitar o final de semana nesse sentido. Olha, o Centro Cultural, a gente vai reforçar para você o endereço, fica na Rua 2, número 2880. Não tem erro. Ali é anexo ao Lago Azul. Apresentações sábado e domingo a partir das 3 da tarde. E também tem a oficina para quem quiser no domingo a partir das 10 da manhã. Uma excelente oportunidade. Vale a pena se programar. Beleza, Léo? Obrigado pelas informações. Agora a gente vai falar sobre um encontro promovido pelos missionários claretianos na cidade de Brodowski, que fica ali perto de Ribeirão Preto. Em discussão, projetos sociais e como envolver cada vez mais, em todas as frentes de trabalho, as pessoas com necessidades especiais. Tudo isso para motivar as pessoas que participam e se envolvem com esses trabalhos fundamentais na sociedade. O encontro aconteceu na cidade de Brodowski, na região de Batatais. Dezenas de pessoas se reuniram para ouvir e debater histórias e experiências de projetos sociais realizados por missionários claretianos. Momento de reflexão e aprendizado. Nesse encontro nós temos uma participação de funcionários que trabalham conosco, colaboradores, muitos voluntários de nossas obras e também missionários claretianos, padres, irmãos, estudantes, pessoas que gostam de nós e que convivem no nosso carisma. Foram realizadas palestras, rodas de conversa e aprofundamentos religiosos. A equipe da Margarete veio do Rio de Janeiro e todos aproveitaram a experiência ao máximo. E o nosso trabalho é de trazer o surdo para a igreja, dessa inclusão do surdo também na igreja. Cristo sempre incluiu a todos. E além disso também a pastoral é responsável por, além dessa promoção do surdo como protagonista, como alguém que se coloca na sociedade, mas a gente também auxilia por conta da falta de pessoas ou até instituições que saibam que tem intérpretes ou tradutores para a língua de sinais. A importância de nós estarmos aqui hoje é que nos faz pensar e aprofundar nessa reflexão. Essa reflexão de que a solidariedade, o nosso mundo ali, precisa ser transformado a partir da nossa realidade. E a realidade nasce desse desejo de solidariedade, desse desejo da construção de um mundo melhor. Este é o quinto ano consecutivo do encontro que envolve obras sociais do Brasil todo. Nesta edição, três temas principais foram definidos para discussão e elaboração de trabalhos que envolvam justiça, paz e manutenção do meio ambiente. A primeira é a defesa dos direitos humanos por todos os meios possíveis, seguindo até o estilo de Claré. Por todos os meios possíveis. Mas com destaque muito importante na questão de gênero e na questão da mulher. A mulher, não só na América Latina, mas no mundo todo, infelizmente ainda é marginalizada, existem preconceitos. Ela é vítima da violência masculina, da violência do sistema econômico e político. Uma segunda prioridade é o tema do extrativismo, ou seja, o tema que está mais ligado à questão ecológica do meio ambiente. As grandes usinas, a monocultura, a exploração da terra, dos minerais. E finalmente um terceiro tema em torno da mobilidade humana, que é o tema das migrações. No mundo todo e também no Brasil, ocorrem vários processos migratórios. Pouquíssimas pessoas saem de suas casas felizes ou porque querem. Muitas por necessidade de educação, de trabalho, outras em função da guerra, outras em função da fome, outras em função de intempéries da natureza, ou seja, o processo migratório, ele é muito intenso no nosso continente. E os migrantes ainda são excluídos, porque na sua grande maioria são pobres. E para trabalhar assim, ninguém mais animado que os jovens, não é mesmo? Representantes desta etapa de renovação da fé fizeram questão de participar e se animaram com o futuro. Os jovens ainda permanecem com as suas vontades, seus anseios de mudança, de renovação, de ir para a rua, de fazer as coisas de fato acontecer, que é a utopia, o sonho da juventude. E é uma coisa que faz muito bem para a gente, a gente, quando a gente não faz, sente falta e quando a gente vai, é uma gratidão tão grande que você passa o dia todo ali, você está cansado, mas você está tão feliz que não... Então, eu não me imagino hoje não fazendo isso, acho que eu seria uma pessoa muito inútil e estaria, não sei, acho que no meu papel como cristã e como pessoa não estaria sendo eficaz, assim. Bacana, bacana o trabalho, parabéns. O Rio Claro Notícias fica por aqui, a gente se vê de novo amanhã ao vivo, meio de meia. Mais informações, acesse o nosso portal tvclaré.com. A gente se vê amanhã, tchau.